ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Temporal assusta moradores de Manaus. Ventania e forte chuva provoca desabamentos e queda de árvores em várias regiões da cidade. Ocorrências disparam e a polícia militar decide instalar operação permanente nos arredores do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus. Abandonado há mais de 15 anos, o prédio da Santa Casa hoje serve apenas para abrigar moradores de rua e também usuários de droga. Mais de 30 mil aparelhos foram roubados e furtados em Manaus só no ano de 2018. E venezuelanos beneficiados pela Operação Acolhida resistem à remoção de barracos da rodoviária de Manaus. O novo alojamento funcionará apenas durante a noite. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando dos constantes assaltos nos arredores do prédio da Santa Casa de Misericórdia, que fica nos centros de Manaus. Além de roubos, tráfico de drogas e homicídios, outros crimes são frequentes dentro da edificação abandonada. A polícia militar decidiu instalar uma operação permanente para impedir a ocorrência de mais crimes nessa região. Uma história rica em detalhes, sendo cada vez mais deixada para trás. O prédio da antiga Casa de Misericórdia, no centro, tem deixado a população com medo. O Frei Capuchinho celebra há um ano na antiga capela, que funcionou desde 1920 como necrotério, missas e promove também encontros com a comunidade. Ele luta pela recuperação do local e reclama dos frequentadores. A situação é muito complexa, a questão da violência que envolve toda a cidade. E aqui, mais particularmente, pela situação da Santa Casa. Abandonado há mais de 15 anos, o prédio da Santa Casa, hoje serve apenas para abrigar moradores de rua e também usuários de droga. De acordo com a comunidade católica, o lugar também serve para a venda de entorpecentes. Por isso, a polícia montou a operação permanente Monte Cristo para inibir crimes no local. Esta semana, um homicídio ocorrido nos corredores da Santa Casa chamou a atenção dos moradores do centro. A Santa Casa é um dos locais que nós passamos diariamente. Temos um horário previsto na parte da manhã, à tarde e à noite também, para evitar vários delitos que possam acontecer. Enquanto nossa equipe fazia a reportagem, dois usuários de drogas foram abordados pelos policiais. Mas, apesar da degradação, do lado de fora, a fachada histórica do prédio ainda demonstra a imponência de tempos mais saudáveis. É muito triste essa história. E ainda falando na criminalidade, os aparelhos celulares têm ganhado a preferência dos criminosos que circulam na capital. Dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado apontam que só em 2018, mais de 30 mil aparelhos foram roubados e furtados em Manaus. Pessoas falam tranquilamente ao telefone pelas ruas. Muitos não se dão conta, mas podem estar sendo observados. Foi o que aconteceu com essa atendente. Um mototaxista estava de olho e aproveitou o momento de distração para furtar o celular dela. Eu tinha comprado meu celular, na verdade não tinha pagado só a primeira prestação e quando eu saía de casa eu fui assaltada. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2018 ocorreram uma média de 80 casos por dia. Um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Muitos assaltos estão acontecendo também nos bairros da cidade, como a Isabel, que já foi assaltada três vezes. E a última delas foi agora em agosto, quando ela vinha trabalhar aqui nessa escola. O celular foi rastreado e já tinha sido comprado por uma segunda pessoa. O delegado arbitrou a fiança, porque é um crime, né, receptação, ele arbitrou a fiança em um salário mínimo para o rapaz que tinha comprado o meu celular. O delegado Rafael orienta que quem tiver o seu celular roubado ou furtado pode sim fazer um boletim de ocorrência. E ainda alerta que quem faz a receptação do celular sofre penalidades que vão desde a prisão até o pagamento de multa. Agora, se o crime é praticado no proveito de atividade comercial, ou seja, o cara tem uma banca de celulares e ali três ou quatro legítimos com nota e mais uns 15 roubados para revender, essa pena tem uma qualificadora. Ela passa a ser de três a oito anos. E olha, se você foi vítima, a Polícia Civil do Amazonas divulgou os números dos e-mails de aparelhos celulares e notebooks e também tablets que foram apreendidos durante a operação offline, deflagrada este mês aqui em Manaus. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Rodrigues. Exatamente. A Polícia Civil do Amazonas está divulgando os números dos e-mails de 602 aparelhos celulares e 30 notebooks e tablets que foram apreendidos durante a operação offline, que contou com a participação de policiais da 1ª Seccional Sul e também do 24º Distrito Integrado de Polícia. A ação foi deflagrada na região sul de Manaus, ali no bairro do Centro, onde há uma grande movimentação no comércio de celulares, que muitas das vezes são frutos de roubos e furtos aqui na capital. Os proprietários desses aparelhos podem aí se dirigir até o 24º Distrito Integrado de Polícia para adquirir novamente o seu aparelho. Só que ele precisa levar os seus documentos e também a nota fiscal do aparelho. Eu volto com você, ao estúdio. Muito obrigado, Luiz, pelas informações. Um dos principais aliados do governador Wilson Lima deixou hoje o cargo. Luiz Castro pediu exoneração da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino após denúncias de corrupção na pasta. O ex-secretário de Educação Luiz Castro se pronunciou por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. Ele agradeceu ao governador Wilson Lima sem fazer qualquer menção ao vice-governador Carlos Almeida. Eu não vou me defender porque não preciso me defender. Eu apenas quero que a verdade aflore e vou ajudar a trazer os elementos para mostrar que em nenhum momento eu coadunei, apoiei ou fui omisso diante de irregularidades na área de transporte ou em qualquer outra seara administrativa da Seduc. Castro deixa o cargo poucos dias depois do Ministério Público de Contas, dirigido pelo pai do vice-governador, apresentar denúncia contra a pasta da educação. Nela, o empresário Francisco Luiz Dantas da Silva, dono da empresa Dantas Transporte, relata que agentes políticos o pressionam de forma criminosa, cobrando propinas e causando danos aos cofres públicos. Dantas não cita nomes, mas faz alegações que colocam deputados estaduais e federais do Amazonas na lista de corruptos. Isso não vale, porque assim você generaliza e quando generaliza é muito perigoso. O assunto teve ampla repercussão entre os parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados assinaram uma convocação onde pedem que o empresário venha pessoalmente a ferir todas as declarações. A convocação foi assinada pelos 24 parlamentares. Se ele teve a hombridade de prestar um serviço à sociedade, de delatar, delatar não porque não é justiça, de confessar, certo, no Ministério Público de Contas, ele precisa vir à Assembleia. Líder do governo na casa, a deputada Joana Dark defendeu a saída de Luiz Castro e disse que o governo trabalha na escolha de um novo nome para educação. Haverá uma contribuição do governo do Estado como um todo para que esses fatos sejam esclarecidos. Em oito meses de gestão, pelo menos oito membros do primeiro escalão deixaram o governo Wilson Lima. Horas antes de Luiz Castro, o procurador-geral do Estado, Alberto Bezerra, divulgou nota comunicando o pedido de exoneração. Deputados que defendem o governo afirmam que essas mudanças são naturais e que não atrapalham a gestão do Executivo. Eu acho que quando um governo troca, alguém troca com o objetivo de acertar. Eu acho que é muito parecido com a iniciativa privada. E ontem, deputados federais e senadores do Amazonas se reuniram em um jantar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, na casa de Omar Aziz, em Brasília. O deputado federal Alberto Neto comentou sobre esse encontro. E nesse jantar ali reconhece que não dá para avançar na PEC 45, na reforma tributária, se não proteger a Zona Franca de Manaus, que gera mais de 500 mil empregos em todo o país. Que é importante para a proteção da nossa floresta, do desenvolvimento sustentável. Se não proteger a Zona Franca de Manaus, nós não vamos conseguir proteger a economia brasileira. Proteger o nosso modelo é proteger o nosso país. E mais de política você confere agora no nosso Giro Político. O governo deu início hoje ao programa Amazonas Presente em Tabatinga. A sede do governo foi oficialmente transferida para o município. A cidade receberá ações e serviços de todas as secretarias e órgãos da administração direta. O programa também estende as ações para os municípios de Benjamim Constan, Fonte Boa e Atalaia do Norte. O advogado Jorge Henrique de Freitas Pinho assume a Procuradoria-Geral do Estado, no lugar de Alberto Bezerra. A principal missão dele será recuperar débitos de contribuintes inscritos na dívida ativa e monitorar ações contra o modelo Zona Franca no âmbito da reforma tributária. E o economista Fábio Calderaro, famoso por ter acumulado um milhão em lucro na Bolsa de Valores em 2007, foi nomeado para dirigir o Centro de Biotecnologia da Amazônia. O anúncio foi feito pelo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. E veja a seguir. No segundo dia da Operação Acolhida, militares do Exército retiraram mais um grupo de imigrantes venezuelanos que moravam ali nos arredores da rodoviária de Manaus. Agora são 18 horas e 30 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. O Jornal em Tempo volta já.